Fala galerinha do YouTube, boa noite a todos com vocês, Valdely Juni, mais um vídeo, agora o vídeo para finalizar o dia Já que são 19 horas, fazendo serão aqui na loja Vamos lá, essa TV chegou para mim agora no final do dia Passar para vocês o modelo dela Chegou agora quase 6 horas Olha, é uma TV da OC Modelo dela LC42D13 Beleza? Esse aí é o modelo da TV Então ela chegou aqui com o seguinte defeito A televisão, agora dá para ver que ela está ligada Ela estava só com o stand-by Deixa eu só desligar ela aqui Ela estava com o stand-by vermelho Vermelho E quando você pressionava o power Ela acendia azul e desligava Beleza? Então, um típico defeito de fonte Então, troquei todos os capacitores Quase todos, né? Troquei esse capacitor Esse daqui Esse outro aqui Desse lado eu troquei 3 E desse outro lado aqui Eu troquei 1, 2, 3, 4 Troquei esses 4 Ou seja Então, um total de 7 7 capacitores Deixa eu conferir aqui 2, 4, 5 6, 7 Isso aí Agora, um detalhe importante, tá? Esses capacitores aqui, ó Eles estão visivelmente com defeito Vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês Por que eu falo isso, ó Eles estão todos estufados, ó Eles estão estufados Ó Esse aqui chegou até a vazar, ó Tá vendo? Ó Esse aqui chegou até a vazar Tá assim de lado, dá pra ver melhor Chegou até a vazar Beleza? Esse aqui também Passar uma dica importante pra vocês, ó Então esses aqui Visivelmente estavam com defeitos Com defeitos Mas esses dois aqui Ó Aparentemente Estão bons, ó Olha, não estão estufados Ó Aparentemente tá bom E esse outro aqui também Beleza? Sendo que Como é que você vai fazer Pra identificar se ele está com defeito? Porque você pode olhar e falar assim Não, mas só quando tiver estufado Tá com defeito Não, beleza Tudo bem E quando não tiver estufado? Como é que você vai fazer pra saber Se ele está com defeito ou não? Aí você vai precisar Deixe aparelho aqui, ó Capacímetro Depois eu vou fazer uns vídeos nele É porque eu tô sozinho na loja O funcionário tá de férias Só a vontade é 28 A gente vai começar a fazer vídeo Mostrando Como que a gente faz, ó Pra utilizar Pra testar o capacímetro Esse aqui é o componente É o aparelho Que vai medir esse componente aqui Pra saber se ele está com defeito ou não Vou dar mais ou menos um exemplo aqui Esse capacitor aqui, ó Ele é um capacitor de Mil microfarads por 16 volts Então como é que eu vou fazer aqui Pra poder medir? Se ele é mil microfarads A escala tá Ó, a escala tá em 20 200 Aqui tá 2 mil Então tá dentro aqui dos 2 mil O mil, beleza? Então o que você vai fazer? Você vai medir aqui, ó Vai direcionar pra cá, ó Pro 2 mil microfarads E ele tem que bater aqui, ó Pra ser Se ele estiver bom Ele vai bater assim Uns 1050 1050 Porque tem uma tolerância, tá? Tem uma tolerância Agora se ele bater Muito abaixo de mil Ou muito acima Ele está com defeito Beleza? Então, ó Ele estava com defeito E esse aqui também Ó, esse aqui é um 470 microfarads Aí é 470 Eu vou medir aqui também, ó Porque aqui, ó Já é 200 É muito superior 470 Então aí você vai medir aqui No 2 mil Beleza? Então é mais ou menos assim Que você vai trabalhar Beleza? Então fica a dica aí Você que pegar A televisão Agora eu vou ligar ela aqui, ó Liguei, ó Já acendeu o azul aqui, ó A gente já viu que ela ligou, ó Beleza? Já sei que ela ligou Vou mostrar aqui agora Calma aí que ela Ela demora um pouquinho Ela demora um pouquinho Espera aí que ela vai Aparecer a imagem Mas já está acesa, ó Ó, ó Já está acesa Olha aqui o HDMI Aparecendo aqui já, ó Show de bola, galera Então graças a Deus Serviço resolvido com sucesso Funcionando direitinho Então quando vocês pegarem Uma TV com esse defeito aqui Você já sabe que é fonte E já troca Pode trocar E todos esses capacitores aqui, ó Estando estufado ou não Você troca E esses daqui também Beleza? Trocou esses E trocou esse outro aqui 95% da TV já vai voltar a funcionar Beleza? Só um defeito crônico dela Então está aí funcionando Graças a Deus Agora já vou ligar para o cliente Olha aí O cliente já vinha amanhã E vamos fazer aí Mais um cliente feliz, galera Então espero ter ajudado Forte abraço E até o próximo vídeo